E aí primo, bom dia! Bom dia! E aí, tá bom? Tô, ótimo! E aí, tu veio da cidade lá? Como é que tá as coisas na cidade? Como tá as coisas na cidade lá? Ah, tá na TechBeeem! Ah, olha, eu não tenho café pra dar pra você, mas vamos lá catar um jeito da vaca? Ah, eu tenho 5 reais aqui! 5 reais? Você vai fazer o que com 5 reais, menino? Sei lá! Ah, não é assim não! Olha aqui a vaca! Olha a mimosa aqui! Você conhece aqui, um totonho? Ô totonho! É, tem uns totonho! Fala aí, totonho! Fala oi pra eles aí, totonho! Oi, totonho! Nossa, tá bom! Ah, então essa aqui é a minha fazenda! E o que é essa? Essa daqui é a Rosinha! Rosinha? Rosinha! Na verdade, o nome dela é Emily, né? Mas eu chamo ela de Rosinha aqui, porque ela tem cara de Rosinha, entendeu? É isso! E o que é esse terreno aqui? Ah, aqui é as plantações! Plantação, é? Olha só, tem uns coelhos ali, olha os coelhos, olha os coelhos da trabalho! Os coelhos e uns bichos estranhos! É, ele é gafanhoto! Gafanhoto, você não sai de noção, gafanhoto é uma praga! Então por que tem um pintinho, uma galinha aqui solto? Porque a gente faz ele ficar solto mesmo! Cadê você? E essas ovelhas aqui? Ovelhas? Aqui! Não foge de mim não! Tem umas cobras aqui no chão! Cobra? O que é que você vê cobras? Olha o que é que está ali o coelhão! Olha o coelhão aqui! Tá vendo aqui? Tô vendo! Come tudo e cenoura! Come tudo e cenoura! Come tudo e cenoura daqui! Vai bater! Ele bate? É! Ó, cuidado com o touro aí! Te bate também! O touro é valente! O touro é valente! Mas então, olha só! Tá vendo só na fazenda? E aqui é o sítio! É! Olha! Tem os trator! Tá vendo os trator aí? Pode entrar no sítio! O celeiro! Pode entrar aí no celeiro! O celeiro não é meu sítio! É um celeiro nosso! Mas tem trigo! Tem! Um monte de coisa aí! Aqui ó! Tem até o músico ó! Ele fica tocando! Você viu aqui ó! Você conheceu aqui o Zé? Zé? Tem! Zé Bastião! Vem aqui ó! Escutar os músicos do Zé Bastião! Ó! Ó! O Zé Bastião sabe tocar música hein! Ó! Olha isso! Olha as músicas do Zé Bastião! Palmas! Palmas pro Zé Bastião! Aí Zé Bastião! Obrigado Zé Bastião! Aqui ó! Aqui ó! Aqui é o banheiro! Isso! Aí o banheiro! Se precisar... Ficar... Dê a vontade ó! Só olha aí! Eu tenho uma pergunta! Por que todo banheiro? Tem que ter um símbolo de lua! De lua! Ih! Essa é uma história muito antiga! Eu vou fazer... Eu vou contar essa história pra você hoje à noite! Pode ser? Pode! A gente vai fazer uma fogueira ali! Vai assar uns... Vai assar uns... Vai assar uns machimelos! Hum! Você vai chamar alguém? Vou chamar! Pode chamar Rosinha! Pode chamar o Zelão! E quem que é esse? Quem? Onde? Ah! Esse aqui... Esse aqui você não conhece? Esse aqui é o James! James! Ele é o guia daqui! Fala James! Tá bom James! Esse aqui é o meu primo que vem da cidade! Esse aqui é o meu primo que vem da cidade! Mas... Olha pra cá! E quem que é essa daqui? O que? Tem espantalho! Tem espantalho! Tem um cabrito! Meu! Você nunca vem na fazenda não! Aí! O que é? Esse é o Michel! Michele! Michele! É o Michel! Mas tem que ter um avião! Oh! Mas você não sabe que tem que ter avião na cidade no sítio? Você não sabia? Não! Olha o Toto! Olha o Toto! Oxe! Cachorro! Ele é o filhote dele! Deu Cri esses dias! Tá chorinho! Ó! Esse avião aqui ó! Ele pulveriza veneno aqui para as plantações! Mas veneno não é ruim? Veneno é ruim para as pragas! Ele é bom para a planta! Para as plantas poder viver e as pragas morrer e poder dar as comidas para nós comer né? Se não... Como é que faz? É porque tem que espantar! Para espantar os... Para espantar as... As pombas! As pombas! Os passarinhos! Olha o cabritinho! Oi cabrito! É fofinho né? Não é melhor não Chica! É melhor não! É melhor não! Eles atacam! Se eles terem ameaçado atacam! Ei! O que tem nesse baú? Só semente! Semente! Quer plantar? Pega semente aí para você plantar! Vai! Vou pegar uma aqui... Essa daqui! Tá! Põe aí no chão aí! Vamos plantar! É! Não consegue plantar! Essa daqui não dá! Acho que tem que ser um mapa diferente! Você veio da cidade né? É da cidade né? É da cidade né? Você né? Você é da cidade né? Ó! Essa daqui não dá! Não dá! Não dá nenhuma! É! Você é da cidade né? É da cidade! Não dá nenhuma! Não dá nenhuma! Mas aqui ó! Estamos querendo comprar uns terrenos mais lá para frente lá ó! A minha pergunta é por que tem um zumbi e um mundo de aranha? Aonde? Aqui meu filho! Aqui! Deixa eu ver o que aconteceu aí! Aqui! Ó! Vem! Eu não acredito! Olha só rapaz! O rapaz ali ó! Ele tá de zonha ali! Mas ele... Ó! Que que tem aqui! Trigo! Pra ter! Poucos animais! Dois zumbis com uma barca! Esse zumbi aqui ó! Deixa eu conversar aqui ó! Tem um zumbizinho! Ó o digar aqui! Tá vendo o digar? Tá vendo o digar! Digar! O que aconteceu? O digar! Que que... Oxi! Ó! Para aranha! Na moral! Sai! 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 Ah! Eu esqueci de avisar você! Tem uma laranha mesmo aqui mesmo! Matou? Matei! Mato mesmo! Sobe aqui em cima! Sobe aqui em cima! Sem dói nem piedade! Ó! Aqui ó! Aqui tem trigo! Mas guarda tudo aqui para dar para os bichos! Aqui tem milho! Tem temmente de milho! Tem um estreco aqui! Tem mais mil! A gente guarda tudo aqui para dar para os bichos depois! Entendeu? Uhum! Aqui que a gente guarda! Esse olho de arena aqui eu vou até guardar no meu bolso! E essa linha também! Posso ser útil alguma hora! Não sei qual! Tá! Vamos descer! Certo! Ah! Mas tá ficando de noite já! Tá ficando de noite! Você quer ir lá na cavinha? Não! Não tô afim não! Tu quer ir? Pode ir! Eu vou ir! Conhecer mais! Ah! Achei que você estava vindo falando daqui ó! Ah! Achei que você queria vir aqui na casinha aqui ó! Não! Ah! 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 Aqui ó! Blackfield Farm! É! Nossa fazenda! O que que tem aqui? Tem coisinha daqui! Eu tô com um pouquinho de fome! Vou pegar uma... Vou pegar aí primo! Não fica com vergonha não! Viu! Vou pegar um... Um cafezinho! Que é pra ficar acordado na noite! Ah! Não! Eu vou tomar um banho aqui ó! Mas aqui o banho viu! Hum! O banho aqui é de bacia viu! Hum! Depois você pega ali, você vai ali na cozinha, pega uma bacia pra você tomar um banho! Tá! Tá bom! É na bacia não tem chuveiro sabe? Aham! Não é igual na cidade! E aqui você quer assistir televisão? Não tem televisão? Hum! Também não tem rádio! Tá bom! Nem a internet! Hum! Também não tem... Tudo que você tá acostumado lá com o Mc Doni! Mc Doni lá! Mc Donalds! Aquele negócio lá! Não tem! Tá! Bora dormir! Eu já peguei minha cama aqui! Você já comeu? Boa noite! Tem galinha frita lá na panela! Eu já dormi! Eu já comi! Já comi! Nossa! Eu não consigo dormir! Você fica me acordando! Como assim? Hum! Sabe o barulho? Ah! Deixa eu ver cara! Ó! Tem uma lareira! Ó! Já são quatro horas da manhã! Quatro horas da manhã! E o que é esse? Ah! Esse daí eu vou! Ah! Não vou! Cuidado com o zumbi aí ó! Quatro horas da manhã ainda tem zumbi! Se eu fosse você entrar lá dentro de casa! Ah! Eu vou! É isso que eu vou fazer agora! Porque senão... Bye bye! Se você ficar... Ó! Ai meu esqueleto! O Bastião não tem medo! 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 O Bastião passa tocando noite e dia e dia e noite! E o Zumbi fica lá batendo palma! Fica lá! Ó! Ó! Vou falar pra você ó! Tem umas coisinhas pra nós comer aqui! Vamos comer! Vai! Já que nós acordamos né! Hum! Vamos comer alguma coisa aqui ó! Hum! Ó! Que delícia! Nesse baú aqui tem... Café! Eu não gosto de café! Tem... Brown! Brown! Burrito! É! Burrito foi... Foi a rosinha que deu! Foi! É! A tia dela faz! Oh! Furo a porta! Tá quebrando! Você viu? Olha lá! Será que não é cata a espingarda pra dar um jeito? Nem só deixar quieto! Hum! É que tem uns Creepers! Ô Rodrigo! Vem aqui! Vem que vem na janela aqui! Olha lá! Olha o zoião aceso daquele bicho lá! Aranha! É! Tem muito aqui! Oh! Creepers! É! Eu já percebi uma coisa primo! Hum! Você já tá começando a falar caipirgonói? Não! Tá sim! Tô não! Tá sim! Tá falando caipirgonói! Você vai ficar doida aqui! Você vai ficar igual caipirgonói! Tá sentindo falta de alguma coisa da cidade? Não! Até agora! Não? Computador! Porque você abriu a porta prima! Mas eu não aprendi mesmo! E agora? Vamos tirar essa praga daqui! Vou deixar você aí sozinho! Eu vou pegar minha caminhonete! Eu vou embora! Eu matei na facilidade! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Quer dirigir um pouco primo? Ai! Pelo amor de Deus! Entra aqui! Dirige aí! Oh! Tem tudo! Vem aqui! Entra na caminhonete! Espera! Morri! Sim! Não acredito primo! Que isso primo! Você tá vivo primo? Tô! Vai! Vou levar você embora! Vai primo! A minha primeira! Ó! Me dá meu dinheiro! Vem logo! Tem zumbi aí! Vem logo! Ó! Tem o creeper ali! Cuidado! Ai meu Deus! Eu morri também! Ai Jesus! Morri! Pega a caminhonete e vai embora! Sobe pra longe! Ai! Que que é isso? Que que é aquele fantasmão lá? Sobe pra longe! Sobe pra longe! Vai porque aqui... Como é que sai desse carro? Não precisa de carro! Vai de carro mesmo! Buzina! Tchau primo! Tchau! Não dá lembrança! Olha aquele casão lá! Tá vendo? Tem um baita casão lá! Tem um baita casão! Tomara que não seja mansão de não sei quem lá! É a mansão do conde! Mansão do conde! Mansão do conde! Isso! Vai embora! É! Aqui é perigoso! Eu esqueci de avisar você primo! Que aquilo é perigoso! Viu primo? É perigoso! Perigoso! Tchau! Tchau! Uhum! Vai lá! Olha! Tem uma rua aqui que vai entrar! Ah! Tem um rio de lava! Você tá perdido primo! Tem um monte de coisa aqui né! É! São ricos! Não! É um museu! É uma mansão! Não! 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 de... esqueci o nome não, né? O que? De... dos caras cinza lá. Igual o Villager. Me diga que daí sim. Os saqueadores? É, saqueadores. Eu acho que é. Vingadores. Não, não é não, não é não. Não é não. Os saqueadores. Claro que tinha que ter. Quebrar a minha? Ah, peraí. Olha o tamanho da piscina. A piscina, cara. Eu só achei aqui bastante perigoso porque tem muito rio de lava. É, é perigoso mesmo. Mas eu vou entrar. Ah, essas portas abertas aqui. Nossa, cuidado! Tá tomado. Mano, eu preciso de um lugar seguro agora. Isso aí tá abandonado, Rodrigo. Oi. É, mas tem uma pessoa, tem uma moça aí. Se essa moça for a amiga dele. Ai, ela é cozinheira. Ai, cuidado, moça. Isso é muito rápido. Rápido. Tem que ter uma espada aqui. Tem nada que me pre... Ah, não! Você dá muito dano. E ela é pequenininha. Esse daqui é muito mais da dano. É, tá pego. Esse foi meu filho. Já vi que você não presta para a cidade. Você não serve para morar no sítio, quer dizer. Se ao menos tacasse um músculo aqui em mim, eu derrotaria todos os moços e tudo. Não brilha na minha cara, não! Palhaço! Deixa o like. Se inscreve no canal. Galinha com coricó. Comenta isso daí. Galinha com coricó. E fui.